Cala a boca a rota Eita, perdi É hack Tu não viu meu comentário dizendo que o maluco fazia buraco no barranco pra enfiar o... MEU DELBLICK Foi um buraco no barranco e VRAU Ta ligado? Mas por que eu? No barranco ainda mano? É que dá Acho que... Aplamou o jogo Será que eu vou perder toda vez que é fullclan F? Eita Tem onde botar na galinha então Entra não É no boga dela Galinha... Mano, nem foi que a galinha morreu Oxe, a rota travada ali no hotel Eu fico um século marcando mano Na hora que eu tiro o fall não aparece OU Direita, boa! É Black, não é possivel Black Você acertou um tiro nemi mano Eu mirei Vamos dar de ação, teu chat ta foda Não tava off? É Vou ficar off também Eu vou ir meijando Eu não tava meijando, tava no celular ou eu sou o meu público Ah mentira, a mira subiu velho Respaw deles Voltou até lá Respaw deles, respaw deles, respaw deles Atrás do bomb É É Onde sai o ovo Ai Tá no bomb lá, acho que vai descer É Deixa eu usar A equipe bravo venceu Inicio da rodada Ficou Ficou dormir né? Só não tá dando meus comentários O comentário que você falou foi Trabalhar no domingo é tristão Me senti um merda Foi só isso o comentário que você falou Tá tristão? Porque a mina não quis dar pra você Não foi? Claro que eu não disse o comentário Tem um escadão Tem um escadão Tem um escadão Tem um escadão na vaca Tem um escadão na vaca Tem um escadão na vaca Tem um loot padrão velho Tem um loot padrão velho Inimigo atingido Estilo do verde do contêiner Tem Deguinha 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 entrou não Tava marcando DD Achei que não tava vendo O outro falou Vamos falar de ejaculação precoce É eco rota Ele é médico É uma paracetina que resolve Deguinha 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 Tem remédio Só colocar exclamação PC aí Cleverson Cara Tem remédio Só que as vezes o pessoal vai aumentando a dose Costa 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 Direito direito Tem remédio 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 A bomba foi plantada, a equipe Alpha venceu Eu tomo paroxetina, o que é isso? Ela é o que? Ela é um remédio pra isso mesmo? Não, acho que ela é tipo um antidepressivo Fala aí, Rota Deve ser mano, agora eu não sei de cabeça não, esse daí, qual que é o nome? Paroxetina É, no oxetina Mano, se for sim, é porque a maioria das causas de precoce ou precoce é por conta de... É psicológico, é realmente psicológico É Só o pezinho do team dá pra ver, o tiro nem pega Nossa Tomou tiro ainda né, ou nem registrou? Registrou um Ele tem um Tem dois na A Mira no café Nossa, ficou terrible O tiro caiu do lado do cara Não vai que tá lá não Mais de 1000, Cleverson. Só que agora limitaram o FPS em 250? Aí eu não resolvi não ser um especial em desbloquear. Deixei do jeito que tá. Aí não passa de 250. Frente! Tava na direita? Lá ele. Ah mano, tava com a mira aberta? Pra ansiedade, eu tenho bruxismo. Bruxismo seria aquele negócio que você bate os dentes enquanto você dorme, né? É. Isso aí pode até gravar um problema no maxilar, se não me engano. Ah, eu fui matar o cara ou não? Esse rota é curioso, cara. Moleque, tinha um cara ali, velho. Era você? Tem dois escadão, um... Azulzinho pros fortes. Muita perda de libido. Como assim, misto, o servidor foi abaixo? Caiu o servidor lá? Caralho. Tudo bem. Dois aí, dois aí. Tudo bem. A bomba foi plantada. Ah, mentira. Meu tiro passou dentro do black, mano. Pulando. 2x0, agora 3x2 Meu cachorro nunca mais apareceu na live? Vocês não pediram, se quiser eu pego ele lá A gente ainda está dormindo Ah, mas o boneco tra... Olha esse jogo, mano Eu vi isso Caiu, fez o conectado do jogo, acho que aconteceu com vários também Nossa, será que a gente vai tomar DC Quando acabar a partida aqui, ou será que o pessoal lá O bravo, essas coisas Tá, dentro do hotel No quarto Só hack, muito bom Bom, não avançou não Não avançou não, não avançou não Foi DB Portinha marcando Hotel em cima A equipe Alpha venceu Tô errando é tudo Tem o desgaste das guardas Tô errando é tudo Tô errando é tudo Tô errando é tudo Tô errando é tudo Tô errando pra mim nessa partida É a noite toda O oficial que não caiu? Mas então quando acabar aqui A gente voltar pro servidor vai cair também Eu acho Tô errando é tudo Por que você reclama que eu fico agachado Mas você também tava? Ficou de L9 né Ué, mas tava agachado Ficou suave O pessoal bravo Ah, tá Se quiser, se quiser Pega ele lá, Marcinho Jardim Provavelmente vai estar os dois lá Jardim, lá na direita do jardim Tô te marcando Vai subir, Dega Tá com o N8 Ficou a frechota Dois lá com ele, não tá? Dois lá, dois lá, dois lá, dois lá, dois lá Acamando os caras Os caras não tá nem aí, mano Acertar um tecão também Eu sirvo, velho Meu amor de Deus Respira, respira, respira Respira, respira, respira Correu Calma, respira Tá no bomb, Lano Esquerda Te marcando, te marcando Te marcando, te marcando Não abre Tá no bomb Os dois Os dois Os dois Ficou só Foi só o bravo Beleza Ficou só no bravo Cai aqui Tem coragem? Não, pessoal Tô tristando por causa da mulher Com... Peraí Por causa da mulher Com unza Aqui Mas é porque meu cachorro tá internado Cada um tem, eu acho Nossa, mano Ah, tá, entendi Com unza aqui do chat É porque meu cachorro tá internado Nossa, mano Não fala isso não que eu fico triste, mano Eu já vi um cachorro na rua Já me corto o coração Imagina o bichinho internado Eu só avançou O que que deu seu cachorro, Gabriel? É isso aí Não, me ajuda de novo O jogo entrou Mas quando eu vou clicar nas configurações De jogos logo Por quê? Porque tá bugado Se clicar em opções, o jogo fecha Tem que esperar eles arrumar, mano Não tem o que fazer Tá todo mundo assim Não tem o que fazer, mano Tem que jogar do jeito que tá Se quiser É Ó, quer ver o carro parecer o cientista? Carro, agacha e roda Ó, ó, igualzinho, ó Meu Deus É igualzinho Nada A marcação aí tá meio Bruh Está entendido Bruh Ouviu no carro Negativo Ele não tava procurando negativo não Até aí Falou, Tim Ele tá ali há mó tempão, mano O coração do bichinho tá parando Putz, mano Não, não vai parar não, mano Tá doido Meu cachorro com uma semana internado, velho Sete dias Eu quase morri, velho Ah, mentira Que cê apareceu ali, velho Mas cê correu ali em cima do bagulho Mano, eu fiquei marcando Só que você não apareceu, mano Eu vi só seu braço Vê onde pegou aí No meu braço mesmo Cara pra mim, roda Existe 7 pra esse jogo não Não, não, Cleverson Nada, Novak Nada, nada, nada Ó, Novak, tem um marcando o sentido do café, mano Achitos Eu tenho um achitos também Caiu Tá lá ainda Pega lá, Novak Sabe aí, sabe aí Costa, Novak Costa Novak, pega o cara em cima do café Ele tá marcando aí Toma na área Tchau Ó, o Novak tomou tiro É 2 lá Vou, Novak Os caras tão full recuado O carro certeza que tá jardim Ó, Deguinha 1 Com o Vini Tem 2 Tem um no Deguinha também E um na esquerda da caixa Tem mais um Deguinha Deguinha, Deguinha Boa Deguinha, Deguinha Seja feito a vontade de Deus, Gabriel Se for pra ele se recuperar Daqui a pouco ele tá em casa de novo Eu tinha um que morreu com 16 anos, mano Pior que qualquer procedimento é caro, mano É caro, mano Ah, não Tancou, mano Ah, não Já fiquei com 20 e tantos de vida Não vai vir na maldade Por enquanto, não Pode comer misto quente? Mano, por que... Ahhhh Essa aqui eu não esperava Deguinha, Deguinha 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 Rota, Rota Rota, Rota tá tancada Rota, Rota tá tancada Será não? Fica aqui em cima, fica aqui em cima Será não, Nesbeck O Nel foi AI Eu tô morto Ah não, o Coringão aí então Tem um em cima do Contender Verde A equipe brava venceu Eee Coringão fraquinho Rota, Rota Rota, Rota Rota, Rota Amei, mano Ainda morreu pro 4 barra 8 Bomba na área Tem dois cada um Parabéns aí Rota, Rota Rota, Rota Rota, Rota Rota, Rota Rota Rota, Rota 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 Meu Deus Eu nem vi o sabão Eu nem vi o sabão O que é Black? Espera aí Rota Dega 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 Tá virado Rota Eu mereci, mano Rota Eu mereci Aqui eu mereço morrer Que peradão O Tinho Por favor Me mata Por favor Rota 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 Eu merecia morrer Eu nunca errei tantos tiros assim, mano. Mano, ninguém interessa, velho. Isso é engraçado. Tem que se foder mesmo. Alguém dá a boa, né? Faz a boa pra nós, entalo. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Putinho vai baixar as calças pra você. Nada. Mano, eu não tava mais nos dedos desse cara, não. Te marcando direita, te marcando direita. Tancou? Não é possível, mano. Onde é vida? Tancou, velho, não. Eu tava red, gente. Tá red, não. Eu tô matando. Mas quanto você tava? Eu tava com uns 80, eu acho. E tancou ainda? Tanquei ainda. Ah, mano. Eu tava vivo, louco. Tão vivo? Tava só eu, não tava. Eu tava vivo, não. Eu tava vivo, mano. Ah, não. Não perdeu o jogo por causa disso, mano. O meu cara com 80 HP tanca meu tiro, mano. Nada a ver, velho. O jogo tá cheio de hack ainda. Olha o meu estado. Olha o meu estado. Cheio? Cheio é pouco. Só que tipo, a gente tá em 8 pessoas aqui, mano. Aí tá... Real? É. Sim. Não, tá... Tão 8 pessoas no PS jogando em Minecraft. Ô, boca aberta. É como se estivesse oficial. É só um jogo, né? Seu animal de teta. Perdo. É um cavalo de teta, mano. Tá red, o Vini. Tá red. Pula B. Dois. Dois ataques. Não tô aqui, mano. Tem rápido a partida, cuidado. Tem não, mano. Nossa, mano. Eu pinei tudo do time, mano. Tá red. Uma novidade agora é o Blackout. Inimigo atingido. Ai, meu Deus. Ô, de onde? Ô, Vini. Fica a garrafa boa, atira aí. Costa, 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 costa. Tá fecho, tá fecho. A porta. A equipe bravo venceu. Ah, mano. Ô, aquela trancada ali. Se perder a partida, mano. Tcham. 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 Tcham.